do canal Gordepot, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal sou o Gordepot, passando por aqui pra mostrar pra vocês que a Power Hash, mineradora de criptomoedas com rendimento de até 5% ao dia, segue pagando hoje, na madrugada, recebi mais R$106,61, olha aí a transação foi feita dia 7 do 10, 2h56 da manhã Gordepot, que horário esquisito é esse? sim meus filhos, eu estava estudando, hoje eu tirei a madrugada pra estudar novos projetos tirei a madrugada pra estudar algo aí, com os protocolos DeFi então eu resolvi fazer uma retirada e pagou de forma instantânea Power Hash, lembrando, está com uma promoção, na verdade é um bônus quando você se cadastra no site, os caras te dão aqui, na balança de investimento 10 dólares, galerinha, você ganha gratuitamente 10 dólares minerando, né? eles já vão estar valendo pra fazer retirada e se você fizer outros aportes, vai somar com aqueles 10 dólares digamos que você recebeu o bônus de 10 dólares e investiu mais 20 você vai ter um saldo ali minerando de 30 se você investiu 40, você vai ter um saldo minerando ali de 50 essa é uma forma da Power Hash aí, agradecer os 10 mil cadastros, né? usuários ativos aí na plataforma link de cadastro pra você vir fazer parte da Power Hash você encontra na descrição do vídeo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal!